Oi, pra quem não me conhece, eu sou o Rony Elson, representante. Sejam lá todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu tenho uma presença do Gabriel. Querido? É, mãe, gratidão. É o seguinte, no vídeo de hoje, tá com o Gabriel, nós iremos relançar mais uma vez o Fale Qualquer Coisa. Dessa vez, vai ter com espuma de barbear, né? Colocar uma carinha. E vai assim. É basicamente isso. Então, basicamente é o seguinte, como eu tinha falado pra vocês, vou falar qualquer coisa com temas selecionados. E quem errar ou gaguejar ou repetir a palavra, vai tomar na cara. Bom, então, o primeiro tema da noite do vídeo é... Naruto. Naruto! Eu não... Já tava conversando, não tava? Cara, ainda que eu impede, tio. Eu sou muito zika, vai. Você teve essa pergunta. Aproveita aí. Tá. Vamos, continuou. E o YouTube? Felipe Neto? Guinho do seu mundo. Felipe Castanhari? Consegui eu. Ele tá fazendo muito rápido, hein? Isso aí, viu? Ué, é pra ser rápido. É pra ser rápido? Mas tem seu rápido mesmo. Carro! Que? Ô, você que faz o tema do meu, velho! Você não falou o tema, olha. Não, é aleatório, tá aleatório. Você não esclare porque era aleatório. Romulo, vai, Guilherme. Você não falou o tema, Zé. Deixa a produção falar o tema que fica mais fácil, né? Vai, Guilherme, porra. A onda. Duro de matar. E, moto. Anaconda. Vai em dois. Vocês adoram uma anaconda, hein? Nossa, queijo. Caralho, meu Deus. Entrou no meu nariz, mano. Caralho. Tá, continuou. Veículo. Honda Civic. Carro. Ah, é um veio, carro, é veículo? Que? Carro, é veículo. É, carro, é veículo. Carro, é veículo. Vai. Eu tô cheguei, não. Cadê? Eu tô cheguei, não. Vou sentar. Se fudeu, Lu. Se fudeu, se fudeu. Agora tem aleatório, tá? Tem aleatório. Qualquer assunto, vai. Qualquer coisa. Coloca o quê? Anda logo, cara. Se eu falar qualquer coisa, tá valendo? Qualquer coisa. Guarda-roupa. Abacaxi. Abacaxi. Maçã. Melão. Youtube. Túnex. Armários. Armarinho. Pasta de dente. Dente. Batalha de rima. Casa. Herbgenital. Moto. Gondorreia. Nossa. Voou, porra, pra casa toda. Olha, eu não estou te vendo, você sumiu. Cadê, neném? Achou. Suiu. Oh, oh. Cadê, neném? Achou. Oi, afro, se tem outro. Nossa. Peraí. Se fudeu. Sai, sai. Sai, fora. Sai, fora. Sai, fora. Sai, sai, fora. Sai, fora. Sai, fora. Sai, fora. Sai, fora. Ai, meu Deus. Agora que você deixou aqui. Fala, cara. Já chega. Você come uma parte de cerveza comigo, assim. Olha o seguinte. Que merda, mano. Nossa. Mãe. Bom, é o seguinte, mãe. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Valeu, Gabriel. Cumprimento-se aí, mano. Então é isso. Segue o Gabriel no Instagram. O Instagram dele vai estar aparecendo aqui embaixo, aqui. E na descrição. Então, até o próximo vídeo do nosso canal. Que agora vamos limpar. Olha o estado de sua bagunça. Tó, matinho. Fala. Ódio, destacado. Olha o sarcrafo de fora. Sai. промando. T carrier. Ei, ei, ei. 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 Ei, ei, ei.